Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor. É rapaz, foi hoje o evento lá do DJ, o casamento do cara, né? Eu cheguei aqui, deve ter mais ou menos uma hora, uma hora e meia mais ou menos, eu já gravei uns videozinhos aqui, e eu tô gravando esse vlog agora porque eu queria falar pra vocês como foi o casamento do cara lá, beleza? Bom, primeiramente eu vou falar pra vocês que vocês não estão vendo imagens do casamento agora, neste momento, porque eu não tenho uma câmera, tá? Eu pretendo inclusive resolver esse problema em breve, mas não se preocupem, que foi tudo devidamente registrado, tanto pelo Kroos, quanto pelo JVY, quanto pelo Bruno... como é que vocês chamam ele, cara? Bruno Plano B? Bruno Jones? Eu não sei. É, pelo irmão do DJ. É, eles têm câmera aí, eles gravaram tudo. É, Vagabundo fez dele vlog, sem contar aquilo, a gente trabalhou no evento, cara. É, deve ir ao ar esses dias aí, um vlog do JVY que a gente fez do lado de fora, lá do evento, e já posso adiantar que ficou bem tosco, bem escroto, eu diria, né? Tosco não, tosco é um troço ruim. Escroto no melhor sentido, tá? Ficou engraçado, ficou zoado, cara. Bem, é... galera, foi um evento impressionante, cara. Foi, tudo correu, graças a Deus, tudo correu muito bem. É, todos os piratas, tirando o filho da puta do Amartic, que deu o golpe, estavam lá, todos. Bom, estavam os mais difíceis, cara. Estavam o Dr., o André Cesar, estavam lá. Foi demais, cara, foi demais. Além dos outros caras, que vocês já sabem, vocês já viram vários vídeos essa semana sobre isso tudo aqui no canal. Não só aqui no canal, mas no canal de todo mundo, né, cara? O Nego tá soltando vlog, tá soltando vídeo com todos nós o tempo inteiro lá. Essa semana vocês praticamente fizeram parte da nossa vida, né? Porque a gente mostrou muita coisa que a gente fez. E eu espero que vocês tenham curtido. Infelizmente, acabou. É, hoje... Bom, hoje já é sábado, eu tenho que ir trabalhar daqui a pouco. É meu primeiro dia de aula de novo. Tô voltando a trabalhar hoje, eu tava em recesso. É, cara, foi bom demais isso, né, cara? É uma pena ter acabado. Infelizmente. Mas, teremos outras oportunidades. A BGS tá chegando e o bagulho vai ser quente lá. Estaremos lá. Todos que conseguirem ir, estarão lá. Vai ser um evento também, é, que vocês vão poder encontrar a gente. E eu vou ter o maior prazer em abraçar todos que vierem falar comigo. É, sei lá, de escrever um negócio assim no caderno, de receber... Eu costumo receber uns desenhos, sabe? Umas cartas também. É sempre legal, cara. Esse carinho de vocês é sempre muito bom, muito interessante. É, galera, vocês devem estar se perguntando por que eu tô usando a gravata azul e não vermelha, ou rosa, alguma coisa do tipo. É, eu fui padrinho, cara. Aí o meu traje é meio diferenciado. Eu tenho um bagulhinho aqui azul também. O tema da festa foi meio azulado, assim. Eu acho que é por conta do azul DJ, né? Eu não tenho certeza. Não sei se foi ele que escolheu. E vocês sabem, né, cara? Quando a gente casa, quem tá casando mesmo é a mulher. Então, a festa é toda do jeito que ela quer, do jeito que ela idealizou dentro do que é possível, é claro, né? Porque às vezes o casal não consegue pagar um troço assim muito esplendoroso ou glamouroso e tal. Mas, é, foi muito legal. E eu não tô usando a minha gravata vermelha, barra rosa ou sei lá, qualquer coisa do tipo por causa disso, tá? Eu tô com a fantasia do padrinho. Não tô com a fantasia do... Uma fantasia qualquer aí, não. Inclusive, desculpa pelo cabelo desarrumado, cara. É que já são 3, 20 da manhã. E vou dormir daqui a pouco. Na verdade, vou deitar pra descansar umas 2 horinhas ou 3, talvez. É, e amanhã a gente volta, né, cara? Volta normal. Todos os canais, praticamente, vão começar. Acho que a gente ainda tem alguma coisa, algum material dessa semana pra postar. Bom, eu confesso que eu não tenho mais nada. Eu acho. Ou eu tenho uma pouquinho, talvez. Devo ter no máximo aqui o material pra fazer mais um vídeo. Se tiver, tá? Eu não sei se eu tenho. Porque eu já falei, eu não tenho câmera. Então, é... Fica meio limitado aí esse meu poder. Não tô de mimimi não, na verdade, tá? Todos os meus amigos lá me ofereceram a câmera pra usar. Mas, é, a gente... A gente meio que trabalhou bastante também essa semana. É, ajudando na mudança do cara. É, um monte de coisa. Fizeram um monte de coisa. Inclusive, correr atrás de roupa pra ninguém que não tinha roupa. Pegar vagabundo no... Rodoviária, aeroporto, não sei o que. Acho que no aeroporto teve ninguém, não. Só a rodoviária mesmo. E foi bom demais, cara. Foi bom demais. É uma pena, infelizmente. Chegou ao fim. E... Bom, é isso aí. Os piratas estão sempre juntos. Assinam fisicamente. Pela internet, pelo Skype. E eu espero que vocês tenham curtido isso tudo. E... Vamos esperar o próximo evento agora. Falou? Então, galera. Muito obrigado por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beleza? Bom, então é isso. Aquele de sempre. Like, compartilha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E valeu. Tchau.